O Lucão tá aqui, moleque, com o café mais brabo Quem não tem todos os Brawlers, deixa o like nesse vídeo agora e comenta o nome nos comentários, demorou? Bom, galera, hoje é uma doideira, cara, eu já tô aqui com a mão, ó, tá tremendo, meu par, sabe por quê? Porque a gente vai jogar um combate solitário e a parada é mais louca do que vocês imaginam Porque o sede de poder, mano, é uma loucura e a gente sabe, cara, que de vez em quando a gente pega um cara no aleatório Tão troll, mas tão troll que a gente se ferra pesadamente, pesado E vamos lá, moleque, eu tô aqui, ó, numa empolgação, eu espero que eu vença essa batalha Me falaram pra jogar de corvo, tô de corvo, velho Vamos lá, rapaziada, eu tô aqui de corvo, mano, meu senhor do céu Mano, vamos ver o que a gente consegue, parça Esse cara aqui, ó, já nasceu meio que off Beleza, vamos tentar pegar ele A gente tem que jogar safe, moleque Cê, nossa Me Me Beleza, vamos lá, Lucão Fica suave Movimentação, o que interessa aqui é a movimentação nervosa Não posso tomar esse rajadão, mano Beleza Nice Boa, peguei uma aqui, eu tô em quarto O veneno me salvou, parça, o veneno me salvou, moleque O rajadão aqui, ó, não foi com sucesso Desse molecote Ai, quase, mano, quase, tô em sétimo Temos um minuto pra recuperar isso aqui, parça Vamos pra uma treta mais cabulosa, mano Senão a gente vai se ferrar muito Beleza Mano, não tá dando bom isso aqui, cara Não tá dando bom o corvo, a gente não morreu ainda Só que não tá dando nada bom, velho Nada Beleza, pegamos ele aqui, parça Nice Vamos lá, tamo em quarto Só desvia, parça Não Ai, por muito pouco, moleque Na moral, mano Vamos, nasce logo, nasce logo Que o Lucão precisa dar skills Caramba, parça O que que tá acontecendo aqui, moleque Ah, não Ah, não, galera Esse estrela solitário Mano, não acredito Vou ficar em último, meu parça Vamos, Lucão Vamos, Lucão Vamos, Lucão 15 segundos, meu parça Não, moleque Nice Sexto, recuperamos com uma kill Ai, que doideira, moleque Mano Sexto lugar Tá de sacanagem, galera Sexto lugar É ruim demais, mano Vamos mudar a estratégia disso aqui, galera Vamos mudar isso aqui, cara Que esse Estrela solitária Já é um modo que muitas pessoas odeiam Inclusive eu, mano Eu não tô gostando disso aqui, não, velho Vamos lá Vamos colocar aqui o Sand E vamos testar agora Galera, começou aqui, cara E vamos ver o que a gente vai conseguir, moleque Já vamos tentar pegar essa estrela central Que vai dar uma ajuda boa Já damos uma ruxada aqui, ó Daí a gente se ferrou pesado Daí a gente já começou ferrado, moleque Eu vou dar risco nisso aqui, mano Não Mano Tá osso, galera Tá osso, mano Vamos jogar na movimentação cabulosa Mais um, mano Mais um, moleque Beleza Tô em primeiro, mano Tô em primeiro Respeito, Lucão Agora ela vai cair, parça Agora ela vai cair, meu parça Não A torreta me finalizou, velho Que? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que eu acredito que ainda dá tempo, moleque Dá tempo ainda, mano Dá tempo ainda, parça Relaxa, Lucão Esse é o primo Ai Ela pegou a kill Ela pegou Mano Não, vamos sair daqui, cara Piper não é jogo jogar contra Piper Nice Não é jogo jogar contra Piper, meu parça Quarto lugar, mano Ainda temos um minuto Dá pra recuperar Vamos ficar suave aqui Essa Tara tá vindo na nossa direção Essa Jessie também Vamos pegar ela aqui, parça Já soltamos aqui, ó Nice do nice Pegamos aqui Beleza Ah, moleque Tamo em quarto, mano Tamo em quarto, moleque Olha essa torreta, meu parça Olha essa torreta Tá roubada Pegamos ele Nice Tamo em quarto Tá dando uma melhorada Beleza Calma lá, Lucão 18 segundos Ainda dá pra melhorar um pouquinho mais Essa amiguita, cara Vamos Vamos pegar a sobra, moleque Boa Ai Boa Pegamos ela aqui Nice Quarto lugar ainda Boa Primeiro lugar No último segundo Rapaziada Que loucura Caraca Mitei Mitei demais, moleque Que da hora, galera Agora eu gostei, mano Sand é muito OP Vamos continuar com ele Nossa, que mitagem, meu parceiro Que mitagem Galera, esse modo é puramente sorte Vai por mim, mano Você tem que achar o cara certo Na hora certa Vocês viram Vamos lá, então Vamos pra mais um Pra galera Bora buscar o primeiro lugar, moleque Bora buscar o primeiro lugar, mano Não tamo de sacanagem não, moleque Beleza A gente Olha A gente não pode ficar tomando tiro, parça Olha 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 só Olha, mano Não sobrou nada pra nós catar aqui Que isso, parça Vamos lá, mano Vamos procurar algum maluco Boa Boa, Lucão Não Não Beleza, mano Calma, Lucão Calma, velho Nem tudo está acabado ainda Beleza Terceiro lugar Não tá nada mal Pegamos ele aqui Nice Pegamos ele aqui Nice Muito bom, cara O Sandy é realmente forte Tô gostando demais do Sandy Segundo lugar Nice Foge daqui, Lucão Beleza Movimentação cabulosa aqui do Lucão Se movendo como um ninja Nice Nice demais, moleque Agora não teve como Relaxa, relaxa Vamos recuperar isso aqui Vamos melhorar esse status Nossa, mano A rosa se deu bem pra caramba A gente tá em quinto Caímos bastante Mas ainda tem tempo, moleque Ainda tem tempo de recuperar Relaxa, Lucão Relaxa Joga o fino Joga aquilo que tu tá ligado Como que se joga Meu parça Esse Brock aqui tá de sacanagem Moleque Esse Brock aqui tá mitando, moleque Os caras tão caçando ele cabulosamente Pegamos ela Boa Não, cara A torreta, galera A torreta Isso é incrível 12 segundos, mano E vocês tão vendo, galera Que esse modo É um absurdo De ruim Esse modo é terrivelmente É terrivelmente ruim Na moral Cê é louco Ficamos em sexto, moleque Sexto, mano Mano Na média até que não tá tão ruim Não tá tão ruim Vamos ver como que a gente tá aqui no Brasil, mano No sede de poder 161 Ainda tamo no rank Isso é muito bom Mano 161 do rank Não é aquela coisa, né Mas esses modos são uma loucura Pra fechar esse vídeo, rapaziada Vamos jogar aqui com o Leon Um showdownzinho, né Claro Que eu amo um showdown Vocês tão ligado Moleque Eu queria falar, velho Umas coisas A primeira É que o modo sede de poder, mano É um modo muito tenso Realmente, galera É um modo extremamente tenso Eu vejo muitas pessoas reclamando Mas, cara Não temos o que reclamar, né, galera Temos que aceitar a nossa situação, mano Eu ainda agradeço em estar no top Porque No top do Brasil Na lista dos 200 Porque a parada tá tão louca Mas tão louca Que tá difícil jogar pra caramba, mano Cê é louco, meu parça Vamo lá Pegar a nossa ult Em cima desse primo Por pouco, velho Por pouco Vamo lá Nossa, tem mais um lobisomem aqui Mais uma Shelly bruxa Quanta bruxaria Pra uma partida, meu parça Beleza Esse cara tá me caçando, mano Esse cara tá me caçando, parça Eu não vou deixar isso acontecer, não, moleque Daí ele tá louco Daí ele enlouqueceu Nice A gente precisa dos cubos desse cara, mano Relaxa, Lucão Relaxa que esse Leon vai pressionar ele Enquanto esse Leon pressiona aquele moleque ali A gente vai lá e dá o bote em alguém, mano A gente tem que focar em alguém que tá com muitos powercups Vamo pegar esse cara aqui, mano Vamo pegar logo Beleza Beleza, quase que ele Mano Nice Mano, o que que tá acontecendo, parça? O que que tá acontecendo aqui, moleque? Os caras vão me caçar aqui, moleque Até o Barley virou o alvo Até o Barley virou o alvo, mano Que isso? Vamo focar nesse Barley Olha, mano Beleza, Lucão Calma, relaxa Relaxa, ele tá tudo sob controle Eu sei que não tá, galera Mas eu tenho que falar que tá Porque senão não vai tá mesmo Beleza Esse primo Do nada surge o Leonzinho aqui Olha só, moleque Eu tô quase pegando a minha ult de novo Cara, aquele primo ali Ele tá se aproveitando demais da situação Não vamo deixar isso acontecer Nice Não vamo deixar ele se aproveitar da situação Ele tá muito moleque Pro meu gosto Boa Vamo pegar ele por aqui Se ele pegar a ult dele Ele nos mata, rapaziada Boa Nice Combate É, agora a gente se ferrou Ou Ai Por muito pouco Meu parça Rapaziada Foi por muito pouco mesmo, mano Eu espero, galera De coração que vocês tenham curtido esse vídeo Foi muito divertido Grava ele Um abraço pra todos vocês Falou Tchau 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 Tchau